Alexandre Trevisan, CEO da U-Moveme, acaba de receber dois prêmios aqui na noite de prêmio Sucesso RS, o prêmio de Empresa Inovadora e o prêmio de Personalidade do Ano de TIC. Alexandre, me fala um pouquinho como é que foi o ano da U-Moveme agora recebendo esse prêmio. Estou muito feliz, muito honrado de estar recebendo essa premiação aqui na Sucesso, é uma entidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho participado dela já há alguns anos e acho que isso coroa um ano que tem sido de construção de... Só começa a frase de novo que a gente ia dizer. Esse tem sido um ano muito especial para a gente, além da parte de tecnologia, a parte de evolução, a parte de negócio, que é algo evidentemente muito importante. A gente também tem, num projeto social que nós temos trabalhado que se chama U-Moveme Arena, tem conseguido fazer uma entrega, acho que relevante para a nossa comunidade, que é uma iniciativa que tem por objetivo incentivar o compartilhamento de conhecimento na nossa comunidade. A gente acredita que assim como a tecnologia transforma, o conhecimento também tem o poder de transformação e está no nosso papel de agente de transformação, entregar uma plataforma de tecnologia capaz de empoderar as pessoas para transformar o seu dia. Também ajudar com que as pessoas aprendam cada vez mais a compartilhar conhecimento e ajudar com que as pessoas consigam entregar mais valor, consigam serem mais felizes. E esse prêmio de personalidade, de ter esse reconhecimento do segmento, como é que é para te receber e o que é que tu deve? Eu acredito que justamente esse engajamento social que a gente tem tido, tem sido percebido de uma forma muito verdadeira pela comunidade. Esse nosso movimento individual da U-Moveme, ele se junta ao movimento de muitas pessoas que estão junto com o Pacto Alegre, apoiando a nossa comunidade a se tornar uma comunidade mais criativa, mais alinhada com as novas economias e garantindo dessa forma mais oportunidades para os talentos da nossa região e consequentemente para nós e para os nossos filhos.